Pedro Augusto vem aí, Pedro Augusto Tupi É o Pedro Augusto Pedro Augusto vem aí, Pedro Augusto vem Pedro Augusto é da Tupi, é da Tupi Pedro Augusto vem aí, Pedro Augusto vem Pedro Augusto é da Tupi, Pedro Augusto vem aí Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia Pedro Augusto, alertando geral Ouvinte, preste atenção, aumente o volume do rádio Pedro Augusto, vem aí Ai, papai Ai, mamãe Ai, meu irmão Como é que o gatinho faz? Como é que o cachorrinho faz? Pedro Augusto, vem aí Pedro Augusto já chegou Ouvinte, aumente o volume do rádio Ai, papai Ai, vovó Ai, mamãe Hoje é sexta-feira, meu amor Ou vai, não vai Ou vai, não vai Ou vai, não vai Vai chover ou vai fazer calor Ou vai, não vai Ou vai, não vai Só se pôr lá em casa Só se levar a mulherada junto Calma Não esquece de levar o engradado de ser freio Ouvinte, aumente o volume do rádio Ouvinte o volume do rádio Ouvinte o volume do rádio Ai, Jesus, Maria José E olha, hoje é o dia do live do Pedro Augusto E eu estou aqui com as minhas pedretes maravilhosas Elas são lindas Elas são gostosas Cheguei Chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esporra Porque ninguém vai estragar meu dia Ihá Ela pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda Olha, as pedretes já estão aqui no estúdio A loira do Rod Stewart A loira do Rod Stewart Direto de Las Vegas Está aqui me visitando hoje A Luciana Aliás, a loira do Rod Stewart Tem cerca de um milhão de seguidores Né? Na, na, na No site dela, cara É uma coisa impressionante Deixa eu perguntar pra ela aqui Vem cá A loira do Rod Stewart Qual o seu nome, meu amor? Vem cá, vem cá Liziane Mas todo mundo me conhece como loira do Rod Stewart Liziane, todo mundo conhece? Por que que é a loira do Rod Stewart? Fala pra mim Ah, isso tem que perguntar pra ele Tem que perguntar pra ele, né? A menina sapequinha, né? Está aqui a loira do Rod Stewart Direto de Las Vegas Veio passear no Brasil Veio dar um abraço no Pedrão Uma das pedretes do Pedrão Ai, vovó Olha o Rod Stewart aí, ó E a outra pedrete gostosa, linda Que está aqui no estúdio maravilhoso da Rádio Tupi É a Luciana Vem cá, Lu Vem cá, Lu Cadê você? Cadê a Luciana? Vem cá, meu amor Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Pedro Continua linda, maravilha Dá um beijinho aqui Dá um beijinho E a loira do Rod Stewart não me deu o beijinho Dá um beijinho aqui As duas dando um beijinho Vem a outra desse lado Ai, papai Que beijinho gostoso Ai, vovó Mas, na verdade, eu vou apresentar para vocês agora o Negão do WhatsApp Vamos lá, vamos acessar aí o Face da Rádio Tupi Acesse aí o Face da Rádio Tupi e quanto mais você compartilhar, melhor O Negão do WhatsApp está chegando Ele é o americano John John, que está aqui nos estúdios da Tupi Ele já chegou Todo mundo participando e você pode ganhar 300 reais Se você acertar, o que o Negão do WhatsApp tem na mão? Vem cá Está chegando aqui o Negão do WhatsApp Solta a música aí, maestro Olha ele aí, olha ele aí Vem aqui ao lado da Luciana Luciana, vem pra cá você E o Negão do WhatsApp fica aqui um pouquinho mais pra cá Mais pra lá, rapaz Perto de mim, não Não vê que não tem, hein, cara Pelo amor de Deus Não Eu quero perguntar o seguinte O que é que o Negão do WhatsApp tem na mão? Fala pra mim Olha só Eu acho que você vai acertar Se você entrar agora no Face da Rádio Tupi Ou então no YouTube Tupi AM e Tupi FM Você pode ganhar 300 reais em dinheiro Eu quero Deixa eu falar aqui com o Negão do WhatsApp Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é John John Olha o John John, aê O que é que o Negão tem na mão? Fala pra mim O que ele tem na mão? Todo mundo gosta de descascar Certo? O que é que o Negão do WhatsApp tem na mão? Se ninguém soube lhe amar Pode se preparar Chegou a salvação O Facebook da Rádio Tupi Todo mundo acessando agora E no YouTube também Tupi AM Tupi FM Ô Lídia, tá todo mundo aí, né Lídia? Tá sim, Pedrão E já tem gente acertando, hein Tem gente acertando Mas tem uma galera esquecendo de compartilhar Tem que compartilhar Se você não compartilhar Você não ganha 300 reais Do show do Pedrão Tá certo? O Diogo Catatau Tá dizendo O que ele tem na mão é Pontinhos Não é que eu não posso falar Porque senão estraga a surpresa É ou não é? Mas ele acertou O Luiz Carlos Fonseca Tá perguntando aqui Ô Pedro Augusto Fala pro Negão Ficar atrás de você Fala, bicho Vai plantar batata, cara E se nascer banana Senta em cima, né Goveio Ô Negão Negão do WhatsApp Fica mais pra cá Assim, ó Fica aqui, ó Isso Olha as bailarinas Do Pedrão Que são maravilhosas Fala, oeste Pedro Augusto Pedro Augusto Fala pro Negão Dá uma voltinha Assim, dá uma voltinha Dá uma voltinha aí, Negão Querem ver as suas costas Vamos ver Ui Nossa Todo mundo participando Do Face da Rádio Tupi Fala O que que o Negão Do WhatsApp Tem na mão Tá todo mundo participando Neste programa Que é o programa Que mais bomba Na internet É ou não é? O Pedro Augusto Batendo seu próprio Record A cada semana E hoje o Negão Do WhatsApp Tá aqui Olha o músculo Do cara Faz um muque aí, ó O Negão Do WhatsApp John, John Faz um muque Assim, olha Nossa Vem cá Minha querida Minha querida Luciana E também a loura Do Rod Stewart Luciana O que que você achou Do Negão Do WhatsApp Ai, eu adorei Pedro É mesmo Ai, é Ele é grande, né? Você gostou Do que ele tem na mão? Gostei Eu adoro O que ele tem na mão Como todo dia de manhã É mesmo? Deixa eu perguntar Pra loura do Rod Stewart Ela que tem mais de Um milhão de seguidores Na tua página Na internet Loura do Rod Stewart O que que você achou Do Negão Do WhatsApp? Eu gostei muito dele E gostei também Do que ele tem na mão Porque é muito nutritivo É nutritivo? É Você gosta? Eu amo Nossa Dá mais um beijinho aqui Dá mais um beijinho aqui Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Hoje eu estou aqui no estúdio Com o Negão do WhatsApp E as bailarinas lindas Do Pedro Augusto E você pode participar É só compartilhar Deixa eu perguntar Pra Lorraine Lorraine Vem cá Lorraine A Lorraine Da Patrulha da Cidade A Lorraine Tá entrando aqui no estúdio Corre aqui Lorraine Olha, ela já entrou gritando Vai se ver por aí Vai se ver por aí Ai, gente Tô com falta de ar Ai, gente Essas garotas Que isso que eu gosto, gente Esse garoto Você trouxe ele importado É Pedro Olha, esse aí É o Negão do WhatsApp É o John John É ele mesmo O americano John 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 Depois que acabar o programa Tu vai conhecer o O Lorraine John Tá bom, Pedro? A Lorraine tá aqui O que você achou Do Negão do WhatsApp? Eu achei ele Tchutchutchu Lindo, maravilhoso Você me empresta ele Depois que acabar o programa Pô, bicho Pode pegar que é teu É ou não é? Olha aqui, ó A Olga Alves A Olga Alves Monteiro Esse cara Esse cara Do Negão do Tá dizendo que ele é viado Que o Negão do WhatsApp É viado? Não Não é nada disso Olha o outro aqui Pedro Augusto Eu sei o que ele tem na mão É a Andréa Pereira Fabiano Marcon Cuidado, Pedro Ele está atrás de você Ai, Jesus A Karine Siaca Tá dizendo que ele tem uma Tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Que eu não posso falar O que ele tem na mão Certo? O que o Negão do WhatsApp Tem na mão? Você pode participar também Através do telefone Dois um dois cinco Nove meia cinquenta Hoje é o dia da live Do Pedro Augusto Na Tupi Bombando a cada semana Aumentando a audiência Na internet Na live Tupi Bota uma música aí Do Just Bieber Que o Negão É amigo pessoal Do Just Bieber Bota aí O que que o Negão Do WhatsApp tem na mão? Tá bombando aqui No Facebook da Rádio Tupi Aumenta que dá ibope Maestro, vai É a live Tupi No show do Pedro Augusto É só você entrar aí No Face da Rádio Tupi E também no Youtube Tupi AM Tupi FM E você vai ganhar Vai ganhar trezentos reais E vai ganhar O que o Negão Tem na mão também Tá certo? Você vai ganhar De presente O que o Negão Tem na mão O Pedro Augusto Ai papai Ai vovó Deixa eu falar Com a Gianete Que mora em Mesquita Alô Gianete Oi Pedro Tudo bem meu querido? Gianete O que que o Negão Do WhatsApp Tem na mão? Eu acho que é uma batata Uma batata Olha A Gianete Tá dizendo Que o Negão Do WhatsApp Tem uma batata Na mão Se você acertar Você ganha Trezentos reais E mais as batatas Do Negão Tá certo? Meu querido Tchau boneca Tchau boneca Tchau linda Tchau tchau Ô maestro Bota umas músicas Mais pra cima Aí bicho Joga pra cima Essa música É muito lentinha Cara Vai Aê cara Vamos acender O que que o Negão Do WhatsApp Tem na mão? Valendo Trezentas Pratas E você leva Ainda aquilo Que o Negão Tem na mão Vai E atenção Atenção Mulher morre Atropelada Ao atravessar Avenida Distraída Mexendo No celular Olha o perigo É claro que você pode Viajar Na internet No Facebook É ou não é? No WhatsApp Mas tem que tomar cuidado Tem que olhar Pra atravessar a avenida Atravessar a rua Uma auxiliar de limpeza De idade não divulgada Todo mundo dançando aqui Todo mundo dançando Olha só Essa auxiliar de limpeza De idade não divulgada Morreu após ser atropelada Na avenida Em Cachoeirinha Do Agreste De Pernambuco De acordo com a polícia militar A vítima mexia no celular Enquanto atravessava Uma avenida Quando foi Atropelada Foi atropelada Por um ônibus Escolar O motorista Do veículo Viu a mulher E ainda tentou frear Mas não conseguiu Evitar o acidente O corpo da auxiliar De limpeza Foi conduzido Ao Instituto De medicina Legal O IML Em Caruaru Infelizmente Que situação Bota a música Fica aí maestro Show do Pedro Augusto O Homem Alegria Do rádio Do rádio Outro mundo participando Ô negão Não encosta em mim Não Sai pra lá Vamos lá Todo mundo participando Do face da Rádio Tupi Na live da Tupi Que está acontecendo hoje No show do Pedrão O que que o negão Do WhatsApp Tem na mão Dançando Dançando Vai Lembrando que aquelas pessoas Que querem ganhar o prêmio De 300 reais Não é Lívia E também vai levar Aquilo que o negão Tem na mão Você tem que compartilhar Se não compartilhar Não leva o prêmio E outra coisa Você vai levar também O chapéu A chapeleta Do negão Que está aqui Você vai levar O chapéu Que ele está usando Não é isso Lívia? Isso aí Pedro Tem que compartilhar Quanto mais vezes Mais chance E você vai levar A toalhinha também Que o negão Não pode levar O negão junto também Pode levar o negão Se quiser É ou não é? Ouvinte 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 preste atenção Aumenta o volume do rádio Aumenta Aqui é o Pedro Augusto da Tupi Aumenta Que é sucesso na preferência popular Aumenta 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 Vambora Caliordinha Pacínora Estúpido O energúmeno Mal acabado Seu mente Cápito Monocelha Oi gente Como vai? Tudo bem? Vai a pé Ou vai de trem Hein? Meu bem Vai ou fica ou fica ou vai 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 Eu estou sempre ligado A Tupi é o povo Pedro Augusto é o som Sempre estarei ouvindo Com o rádio bem alto Bem alto Esparando o som O som Com muita alegria Alegria Vai começar a festa Já começou E atenção Atenção Olha Você que costuma Dormir 30 minutos Depois do almoço Acaba diminuindo O risco de ataque cardíaco Você sabia disso? Não Quem dorme Pelo menos 30 minutos Depois do almoço Acaba diminuindo O risco de ataque cardíaco Então não faz mal Nenhum A ninguém Não é? Dormir 30 minutinhos Depois do almoço Você evita O ataque cardíaco Você não vai morrer Música maestro Eu não preciso mais beber É o Pedro Augusto Olha o programa Olha o programa nem bem começou E nós já estamos Perto de 200 mil alcances Bombando na internet Hoje com as minhas cabritinhas A Luciana Bambam Que está aqui do meu lado E a lona do Rod Stewart Direto de Las Vegas E o negão do Whatsapp O John John Que hoje está visitando o programa Deixa eu perguntar aqui pro negão Se ele fala português Português Fala português Não entendo Não entendo Ele não entende Ele está dizendo que não entende Então não vai falar porcaria nenhuma Porque ele não fala português É ou não é? O negão do Whatsapp I have to call my freaks I have to call my freaks I have to call my beautiful girl Tonight people Beautiful girl and people I have to call my Brazilian Oh Brazilian Ele falou Brasil Olha Ele sabe falar O João Alves Está dizendo aqui Adorei as meninas São lindas A Vivi Machado Está explicado Porque depois do almoço Dá um sono danado É isso aí Vivi Deu soninho Tem que dormir um pouquinho Depois do almoço Tá certo? O Arlindo Araújo Está dizendo Pedrão Cuidado Cuidado para não cair em cima do negão Esse negócio que ele tem na mão É enorme É Cuidado é pouco com o negão do Whatsapp É ou não é? Hoje ele está aqui no programa Emanuel Júnior Está aqui no Face da Rádio Tupi Dizendo O teu programa O teu programa O teu programa Ninguém segura Deu onda mesmo Pedrão Esse negócio de você sentando No YouTube também O YouTube também Tupi AM Tupi FM Vai deixando o seu recado O que o negão do Whatsapp tem na mão Você gostou das meninas? As cabritinhas do Pedrão? Então vamos lá Todo mundo acessando aí O Face da Rádio Tupi E no YouTube também Tupi AM Tupi FM Alguns minutinhos E eu volto Quanta violência Meu Deus Pedro Augusto Alertando geral Rádio do jeito do que você gosta Hashtag Partiu Tupi Pedro Augusto é o cara do bem É Pedro Augusto é um cara legal Pedro Augusto é É o que meu filho? Sensacional Uau, uau, uau Pedro Augusto é genial Ele é do espaço sideral Pedro Augusto é É o que meu filho? Velomenal Velomenal Uau, uau Pedro Augusto Uau Ora, ora, for ordem Inter e Ação Paixão A voz da promoção No Inter até sábado Alcatra, peça inteira Quilo dezoito e noventa e cinco Filézinho Seara Um quilo sete e noventa e oito Coxinhas às asas Quilo seis e noventa e oito Queijo Minas Rainha Quilo quinze e noventa e oito Leite longa vida Barra mansa Dois e noventa e nove Coca-Cola Três litros Seis e sessenta e nove Batata palha Ioc Quatro e vinte e nove Aproveite as ofertas O aniversário do Intercampo Grande Pedro Augusto Tupi Pedro Augusto Tupi 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 Eu me sinto Tó à vontade na Casa de Bahia Que esses dias agora Fui de camisola Rapidinho olhar um sofá Que tava na promoção Deitei e dormi no sofá Da loja É mole Sinta-se em casa Na Casas Bahia Como a dona Hermínia E compre notebook Samsung Com Intel Dual Core E tela de quinze ponto seis Por mil trezentos e noventa e nove Que você paga em até onze vezes no cartão Aproveite seu FGTS Aqui, aproveita a Casa de Bahia, tá? Tem no site, tem na loja, no celular Eles são baratos Filho, você sabia que setenta por cento do lucro da Loterge Vai pras obras sociais do Rio? Quer dizer, quando a gente compra o Rio de Prêmios A gente tá ajudando a vida de alguém É isso aí, mãe É o nosso sonho, ajudando os sonhos de outras pessoas Por isso que eu compro o Rio de Prêmios toda semana Essa semana o Rio de Prêmios está imperdível São prêmios de quatrocentos mil reais Carro, viagem, ainda tem casadinha da sorte E muito mais, não perca Rio de Prêmios Esse dá pra ganhar um produto Loterge Pedro Augusto O que? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na Tupi Eu tô aqui só pra te ouvir Em noventa e seis vírgula cinco FM, Tupi Eu tô ligado na Tupi Pedro Augusto O que? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na Tupi Eu tô aqui só pra te ouvir Em mil duzentos e oitenta M, Tupi Se você é paz Eu tô ligado na Tupi Pedro Augusto Quê, 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 quê Quê, 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 quê Eu tô cantando Acima de tudo sou Romeiro Cante comigo, Pedro Eu tô cantando Acima de tudo sou Romeiro Olha o telefoninho tocando Toca, telefoninho Toca, toca, telefoninho Toca, telefoninho Seja lá qual for o co-co-ro-co-co-co Seja lá qual for os problema Tá faltando água na sua rua, meu amor Não tem água pra lavar perereca, minha flor Seja lá qual for o pó Mande um e-mail para pedroaugusto arroba tupi ponto am Ou então é só ligar para dois um dois cinco nove meia cinquenta E se o telefoninho tocar E se o telefoninho tocar Não diga alô É só gritar Socorro, socorro, socorro Socorro, Pedro Augusto Gritem comigo, vocês que estão aqui, as bailarinas Socorro, socorro, socorro Socorro, Pedro Augusto É isso aí, minhas bailarinas lindas, maravilhosas E o negão do WhatsApp que tá aqui A mulherada tá apaixonada Não, Lídia, é ou não é Lídia? Tá mesmo, Pedro Tem muita gente querendo levar a banana dele O que elas estão falando aí na internet? Fala pra mim, vamos ver É um bananão É O que mais? Vamos ver Posso levar essa banana pra casa, Pedro? Não, não é banana A galera tem que saber o que ele tem na mão Seria uma mandioca? Uma banana? Tem gente falando que é banana Outro dizendo que é mandioca Outro dizendo que é pepino Outro que é uma... Batata Batata Laranja O que que o negão do WhatsApp tem na mão? Tem uma cenoura? Não sei Tem uma berinjela? O que que o negão do WhatsApp tem na mão? Então tá todo mundo aí respondendo O que mais, hein Lídia? Fala pra mim O pessoal tá esquecendo de compartilhar, Pedro Então vamos compartilhar Porque se você compartilha Aliás, eu vou pedir pro negão do WhatsApp Negão, peça aqui pras pessoas compartilharem Por favor, fale aqui Compartilhem, compartilhem O cara parece paulista falando Compartilhem, compartilhem, meu Pelo amor de Deus, my friend Olha a outra aqui A Sônia Pinheiro Tá dizendo que é pontinhos O que o negão tem na mão Né? A Milton Silva Pedrão Tô aqui na Paraíba E não perco um programa seu Manda um abraço pra Paraíba Alô, Paraíba! Alô! O Ricardo Souza Tô aqui É outro cara da Paraíba, bicho Olha aqui Ah não, esse aqui é outro Ricardo Coração de Leão De Vila Isabel Tá na paquera do programa O Maurício Danci Tá dizendo Pedrão, um beijo Na cabeça do negão O que é isso, cara? Júlio Corrêa Alves Dá esse negócio que ele tem na mão Pro Pedrão Vai te catar, cara Sheila Duarte Tá dizendo que o que o negão tem na mão É pontinhos, né? Ela tá dizendo se é de comer É de comer, né? Tem gente que descasca e come O que que o negão tem na mão? Hein? Valendo 300 reais Você vai levar também O chapéu do negão do WhatsApp E a toalhinha também Que ele tem aqui no pescoço Tá certo? O que que o negão do WhatsApp tem na mão? Não diga alô É só gritar socorro, Pedro Augusto Eu vou falar com a Norma de Santa Cruz Alô, Norma Socorro, Pedro Augusto O que que tá acontecendo aí, Norma? Olha só O meu neto estudando Sócrates Gouveia Para que as crianças não fiquem Sem atendimento escolar Cada dia da semana Um funcionário da escola Cuida dos alunos Cuida dos alunos O que é uma sacanagem É só falar comigo? É só falar comigo porque aí A cobra vai fumar Pedro Augusto Uma voz a serviço do povo Destaque Sentinelas da Tupi Oferecimento Megabox Só o Megabox tem muito Por muito pouco Termina hoje prazo para inscrições no Enem 2017 Este e outras notícias Aume 55 A mais querida O vinho se encontra aqui Tá na boca do povo A Tupi é o povo O povo é Tupi Tá na boca do povo A Tupi é o povo O povo é Tupi Tupi Cerveja Hanekeen Lata Trezentos e cinquenta ML Dois e sessenta e cinco Alcatra com a minha Movino Peça quilo Dezoito e noventa e nove Presunto cozido Perdigão Peça quilo Quatorze e noventa Coca-Cola Três litros Seis e quarenta e cinco Tangerina Polcã Quilo Um e setenta e cinco Mega dica Pizzaria Agora com setor grelhados Megabox Muito por muito pouco Avenida Brasil Nove mil quinhentos e sessenta e um Passarela quinze Olaria Se beber não dirija Quer uma novidade sensacional? Manda O Team Controle tá ainda melhor Plano mais smartphone LG K4 novo Com desconto imperdível Só setenta e nove Noventa por mês Caraca Plano mais aparelho Aham Team Controle tem coisa Pracacilda Dois gigas de internet Muitos minutos Mensagens WhatsApp À vontade Revistas e milhões de músicas E tudo isso com Smartphone 4G Lançamento Corra pra uma loja Team e traga seu número Mais informações de oferta E condições de pagamento Em team.com.br É o Pedro Augusto De segunda a sábado O amigão Mário Belisario Acorda o Rio De três às seis da manhã A Tupi apresenta o show do Mário Belisario Ofrecimento Cotton Folha Dupla A suavidade e a maciez do algodão Super Rádio Tupi Quem é o campeão dos campeões Pedro Augusto Rádio Rio 24 horas Hashtag Partiu Tupi Hoje é o dia nacional de combate à dor de cabeça Um mal que atinge noventa e sete por cento da população Por isso, Neuzaldina A marca que mais investe em estudos sobre o tema Criou um exclusivo aplicativo O Neuzap Nele você encontra diversas dicas de como prevenir a dor de cabeça Baixe em seu celular agora mesmo Neuzaldina Dragens De pirona Mucato de isometeteno Cafeína Indicado para o tratamento de dor de cabeça Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Supermercados Casa do Sabão Aproveite nossas ofertas até este domingo Biscoito Piraquê Maisena ou Creme Cracker 200 gramas 2,99 Leite Condensado Mococa TP 395 gramas 2,99 Leite em pó Glória Integral Instantâneo Sachê 400 gramas 7,98 Linguiça Calabresa Perdigão Ou Sadia Aquilo 9,99 Papel Higiênico Class Folha Dupla Leve 12 Pague 11 8,99 Supermercados Casa do Sabão De braços abertos pra você O Pedro Augusto da Tupi é meu amigo Sou eu Meu amigo Bebem Este é um programa ouvido pela menina Do Carmanguia Azul Este é um programa das pombinhas Cadê as minhas cabritinhas lindas, maravilhosas Minhas gostosas Cadê você, você Cadê, cadê É o Pedro Augusto É um gatinho É um animal Que faz miau miau Olha as gatinhas do Pedro Augusto Querendo arranhar o negão do WhatsApp Olha as gatinhas do Pedrão Arranhando o negão Arranhando o negão do WhatsApp Aqui no estúdio O que que é isso? É só vocês assistirem aí Pela internet No Face da Tupi Não é? E compartilhar O que que o negão tem na mão E olha Tem gente aqui pedindo Pra que as gatinhas do Pedro Augusto As cabritinhas Rebolem Bota uma música aí maestro Você batiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo Se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guardar Você não guarda Vamos compartilhar Vamos rebolar Olha as cabritinhas do Pedrão Rebolando aqui no estúdio da Tupi E quem compartilha Ganha a toalhinha do negão Ganha o chapéu do negão Trezentos reais E o que o negão tem na mão Você leva também É só compartilhar Dizendo o que que o negão do WhatsApp Tem na mão O negão do WhatsApp É o cara mais conhecido na internet No mundo inteiro Acho que é o cara mais conhecido da internet O negão do WhatsApp É conhecido na Europa Lá nos Estados Unidos Na África No Brasil também As pessoas fazem brincadeiras Com o negão do WhatsApp Que é o John John E ele está aqui no estúdio da rádio É só acessar aí No face da Rádio Tupi E também no YouTube Tupi AM Tupi FM E você vai ver com os seus olhos Que a terra há de comer O que que o negão do WhatsApp Tem na mão Um abraço ao Bruno Lucena de Mesquita Ele disse que adorou o negão do WhatsApp Que ele nunca viu assim Ao vivo No estúdio da rádio Ele disse que o negão é demais E o William Alfaiate do centro Está dizendo que adorou o negão Quer dizer Não deram nem atenção para as meninas Para as minhas cabritinhas Que estão aqui No estúdio auditório da Rádio Tupi Que dia é hoje em Alcir Fala pra mim, rapaz Hoje é sexta-feira Chega de canseira Chega de canseira, nego velho Nada de despesa Pega uma cerveja Põe na minha mesa Mas que dia é hoje mesmo, cara? Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Muita gente bonita na internet E também ouvindo rádio Em casa ou no celular Geni de São Gonçalo Disse que se diverte muito Que o programa é um show A Nélia Paula de Bangu Quem mais? Antônio da Barra da Tijuca Que também está na paquera do programa Maria Aparecida e Catarina De Mesquita Robson de Nova Friburgo Disse que em Friburgo só dá Pedrão A Terezinha de Bangu É louquinha pelo Pedro Augusto E o Ronaldo de Caxias Parabenizando pelo programa É ou não é? Tá de sacanagem comigo, né? Não mete essa, poxa Ô Ronaldo, ninguém Ninguém tá falando em você Tá bom? Tô falando do ouvinte Seu Seu Tem na mão E ele está aqui ao vivo No estúdio da rádio É só você acessar aí o Face da Tupi E também no YouTube Tupi AM, Tupi FM Vamos lá, vamos compartilhar Você compartilhando tem mais chances de ganhar Tá bom, pessoal? Você leva trezentos reais Mais a toalhinha do Negão Leva também o chapéu do Negão Do WhatsApp E mais o que ele tem na mão É ou não é? Bom, se bombando Bom, se bombando Bom, se bombando Ô Lídia, tá bombando muito aí, né Lídia? Tá bombando, Pedro Tem gente perguntando se pode levar as meninas também Claro, as meninas você pode levar Eu quero Eu quero Quem quer levar as gatinhas do Pedrão pra casa? Eu quero Eu quero Elas são maravilhosas A loura do Rod Stewart de Las Vegas Ela está aqui hoje participando deste evento lindo, bacana Na live da Tupi no show do Pedrão Ela está aqui, gatíssima A Luciana Pedretti está aqui também Muito gata, maravilhosa Por favor, entrega os papéis aqui Ao lado, cara Não, não, esquece, esquece, esquece Para, 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 para Quando eu digo que esse cara precisa tomar umas porradas Ele não acredita, bicho Bom, mas, cara O cara fica passando diante das câmeras Aqui na frente das câmeras Pra tirar o brilho das meninas, cara Ui Mas eu vou te contar As minhas cabritinhas, as minhas pedretes querem ouvir a parada das paradas É ou não é? 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 Então está no ar A parada das paradas Hoje atendendo aqui o Cláudio Xavier de Campo Grande Ele pediu e vai ouvir o quinto lugar E esse aí é o Internacional Ed Sheeran I love you, Mina I love you, Benito Mas é lindo, nós é joia Mas é o maior felomba do rádio Mas é o maior felomba do Ed Sheeran Augusto Da internet também, né, cada vez? A parada das paradas E o quarto lugar É o Jason Derulo Pedro Augusto A parada das paradas E o terceiro lugar E É a banda Internacional É o grupo T O time Pedro Augusto E continua bombando na internet Todo mundo participando No Face da Rádio Tupi Compartilhando Quanto mais você compartilha Mais chance tem de ganhar Os prêmios do programa As mais mais Da parada das paradas E o segundo lugar E o segundo lugar A campeoníssima de hoje Sucesso É a Tina Turner E olha nós vamos agora Para o Sentinelas da Tupi E daqui a pouquinho O segundo horário A segunda hora Deste programa Que é um maior sucesso também Eu quero que vocês Continuem compartilhando Não saiam aí da internet Continuem no rádio E na internet também No Facebook Até o finalzinho do programa E durante o final de semana Todinho Todo mundo compartilhando E participando Para ganhar os prêmios Do programa Deixa eu dar um tchau Aqui para a Luciana Tchau Lu Tchau Lu Cadê a Lu? Vem cá Lu Tchau Pedro Lu, você gostou? Ai eu adorei Eu sempre adoro Oh meu Deus E o que você vai fazer agora? Vai papar? Ai agora eu acho Que eu vou comer uma banana Ai papai Deixa eu falar aqui também Com a loira do Rod Stewart Loira, você gostou do Rod Gostou do negão do WhatsApp? Ou gostou mais do Rod Stewart? Pergunta difícil Mas olha Eu gostei do John John do WhatsApp Você gostou mais do John John do WhatsApp? Eu acho que sim Olha Muito obrigado pela sua presença aqui Mais de um milhão de seguidores Tem a loira do Rod Stewart Participando hoje do programa Muito obrigado, viu? Obrigada a você Beijo grande E o John John Vai se despedir também de vocês Vamos para a segunda hora do programa Alô John John Gostou de participar do programa? Yeah Oh Muito bem Então Tchau negão do WhatsApp Bye bye I love you Brasil Aê Ele falou Continue respondendo aí O que que o negão do WhatsApp Tem na mão Eu volto já já Paradinha Gay 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 Show 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 Do Pedro Augusto Show Do Pedro Augusto Liderança Total Jornalismo Tupi O dia a dia do Rio Você ouve aqui Super Rádio Tupi Hoje é sexta-feira Dezenove de maio de dois mil e dezessete Tupi na frente Eu quero ouvir a sua voz Odilon Júnior Termina hoje prazo para inscrições no Enem dois mil e dezessete Sentinelas da Tupi Um panorama do trânsito Na Avenida Francisco Bicalho Os motoristas enfrentam lentidão para a Cidade Nova Devido a uma batida de dois carros na altura do IML Já na linha vermelha Há retenções rumo ao centro Por conta de um carro e utilitário Que colidiram próximo ao Galeão Na ponte Rio Niterói Fluxo bom no sentido Rio Mas trânsito lento em direção a Niterói O tempo de travessia é de treze minutos para o Rio E dezessete para Niterói Da redação Tatiane Santos Termina hoje às onze horas e cinquenta e nove minutos O prazo para que estudantes realizem a inscrição no Enem dois mil e dezessete Segundo a direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira O prazo não será prorrogado O valor da taxa de inscrição é de oitenta e dois reais E pode ser pago até vinte e quatro de maio Inscrições pelo site Enem.inep.gov.br Repetindo Enem.inep.gov.br As provas serão realizadas nos dias cinco e doze de novembro O Fluminense é notícia O Fluminense retoma hoje os treinamentos Às quinze e trinta no CT da Barra E o técnico Abel Braga saberá se poderá contar em Belo Horizonte No domingo às quatro da tarde no Independência contra o Galo Mineiro Com o volante Orihuela e o atacante Wellington Silva Que desfalcaram a equipe na derrota de três a um para o Grêmio Na última quarta-feira pela Copa do Brasil Fluminense viaja amanhã à tarde para Belo Horizonte Wellington Campos para as sentinelas da Tupi Para conferir esta e outras notícias esportivas Acesse o nosso site Tupi.am ou Tupi.fm e clique esportes Cadernetas de poupança com aniversário hoje Rendem 0,5532% O dólar comercial está cotado a R$ 3,2720 para compra E a R$ 3,2730 para venda Rio e Niterói com tempo chuvoso Agora na Rua Fonseca Teles no bairro Imperial de São Cristóvão 20 graus Umidade relativa no ar 88% Lua em quarto minguante e estação outono Neste momento na Praça Zé Garota em São Gonçalo Na região metropolitana do Rio 21 graus 1h59 Já recebeu alto hospitalar e está em casa O neto do ex-jogador e técnico do Flamengo Botafogo e Seleção Brasileira Mário Jorge Lobos Agalo Que foi baleado durante assalto na Tijuca Na zona norte do Rio Paulo Roberto Zagalo, de 28 anos Foi atingido por tiros no braço e no tórax O jovem ficou internado por 5 dias Paulo Roberto usou o perfil dele em uma rede social Para comunicar que havia sido liberado pelos médicos Na publicação, ele agradeceu o apoio Recebido durante a internação Em AMFM, a Tupi está em todos os rádios Próxima edição dos Sentinelas da Tupi Às três e cinquenta e cinco E segue o show do Pedro Augusto O Romeiro de Aparecida ZYD 461 ZYJ 455 1280 AM Tupi Põe na memória a rádio do seu coração Em todos os rádios Super rádio Super rádio Super rádio Super rádio Super rádio Ele é o Romeiro de Aparecida Pedro Augusto Duas horas No Rio de Janeiro Ouvinte 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 preste atenção Aumenta o volume do rádio Vamos ouvir os sinos Da maior basílica do mundo Os sinos estão anunciando Que chegou a hora da graça Chegou a hora do milagre Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Viva Mãe de Deus E viva a Santa Milagrosa A Santa Mãe de Deus E de todos os brasileiros Viva Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Viva! 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 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Mãe de Jesus Viva Maria Viva! 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 Viva Nossa Senhora Viva! 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 Viva Pedro Augusto Viva! 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 mais terá sede. Porém, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E viva Jesus Cristo! Viva! Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor do universo. Jesus veio para salvar todas as criaturas da terra. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele é o médico dos médicos. Jesus de Nazaré. Ele veio para curar todas as doenças, todos os mares. Ele está no meio de nós. E logo após esta oração, todos deverão beber desta água. Não quebre esta corrente. somente no finalzinho da oração que você deverá beber desta água e o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria santíssima. E agora, num gesto de amor, num gesto de muita fé e devoção a nossa mãezinha do céu. Vamos colocar a mão sobre o rádio como se todos nós estivéssemos de mãos dadas com Nossa Senhora Aparecida. Um gesto de amor e de muita fé, coloque a sua mão sobre o rádio como se todos nós estivéssemos de mãos dadas com Jesus de Nazaré. Vamos, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos lá e vamos juntos cantar. Outra vez. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. E olha, eu quero agradecer todas as pessoas que estão participando no live Tupi no dia de hoje, no Facebook da Rádio Tupi. Muita gente mandando aqui emotions, né? Eu quero agradecer a Luciana Silva, Rafael Sansão, Ana Maria, Márcia Fontes, está pedindo bênçãos a Nossa Senhora, a Mercedes Ferreira, Pedro Augusto, moro no Irajá, quero pedir uma vovó que eu amo muito, né? Que Cristo abençoe, Shirley Santos, Rose Fagundes, Jesus seja louvado, amém. Então vamos participar, você pode acessar agora e compartilhar, porque chegou a vez dos nossos ouvintes ganharem dez imagens de Nossa Senhora Aparecida, já que no dia vinte e dois, é o dia de Santa Rita, eu vou dar uma imagem também de Santa Rita de Cássia, tá bom pessoal? Isso mesmo, além das dez imagens de Nossa Senhora Aparecida, eu vou dar também uma imagem de Santa Rita de Cássia, pra aquelas pessoas que participarem e no final, no final, vamos dizer, na segunda-feira, não é isso Olivia? Não é isso? É Pedro, vamos deixar pra segunda-feira, segunda-feira, então porque pra dar tempo também, pra que outras pessoas possam participar, não é? E concorrer a esses presentes que eu vou dar aqui no programa, você pode compartilhar, quantas vezes for possível, você pode compartilhar, podendo ganhar essas imagens de Nossa Senhora Aparecida, dez imagens de Nossa Senhora Aparecida e uma imagem de Santa Rita de Cássia, já que no dia vinte e dois, é o dia de Santa Rita, não é pessoal? Tem mais uma ouvinte aqui ó, a Lúcia Maria, eu quero uma oração pra minha família, peço a Nossa Senhora que proteja a minha família, coloque o bairro também, viu pessoal? A Glaciete Paz, Pedro Augusto, manda um alô pra minha mãe, ela é muito devota de Nossa Senhora, ô Glaciete, você só não colocou o nome da sua mamãe, né? Jorge dos Santos, Pedrão, você tinha que ser o nosso presidente, ô meu Deus, longe disso, né? Nessa situação que esse país está enfrentando, na verdade, com aquele, com aquela gente toda lá em Brasília, a gente não encontra um cara sério em Brasília, como é que nós podemos ser sérios com tanta gente, com tanto vagabundo lá em Brasília? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, na verdade? Então, ô ô ô Jorge, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pelo prestígio, pela consideração, Evandro Vieira, queria muito estar na Vila do João hoje, aliás, o Pedro, ele mora no Tim, no Timbal, né? Porque eu conheço também essa comunidade do Timbal. Daqui a pouquinho, o Pedro Augusto vai estar na Vila do João, quero todo mundo lá, continue compartilhando aí no Facebook da Rádio Tupi e no YouTube também, Tupi AM e FM. Quem é que vai? Eu vou. Quem é que vai? Eu vou. Eu vou pra onde for o meu senhor. Daqui a pouquinho, o Pedro Augusto vai estar na quadra da Vila do João, que fica lá na Vila do João, no Complexo da Maré. Alô, Complexo da Maré. Alô, Vila do João. Alô. Daqui a pouquinho, a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida e a imagem de São Jorge, o Santo Guerreiro e o Pedro Augusto da Tupi rezando, cantando e pedindo pela paz no Complexo da Maré. Paz para a Vila do João, paz para o Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo inteiro. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé. A Fabiana Biana, ela está dizendo aqui, ó, peço uma oração para minha madrasta, pois ela está internada em estado grave. O nome dela é Cássia Maria e o meu nome é Fabiana Rodrigues Torquato. Estamos pedindo aqui, viu, Fabiana? O Raí Costa está pedindo um alô para Manguinhos. Um abraço para esse povo de Manguinhos. Everton Gomes também está aqui no Face da Rádio. Pedrão, moro na Vila da Penha. Quero pedir oração pela alma do Tiago Felipe de Souza, né? O Jamanta da Vila da Penha, a Lúcia Maria, Sheila Venerone, Pedrão, reze pelo nosso bairro do Caxambi, Sheila Venerone, um beijo para você, meu amor. Continuem compartilhando, viu, gente? Pedro Augusto quer saber, você ama Nossa Senhora? Então deixa aqui, ah, um pedido a Nossa Senhora Aparecida no Face da Rádio e deixe o nome do seu bairro também, da sua comunidade. Compartilhe, pois nós já passamos de 300 mil alcances. Impressionante, hein? Hein? Minha querida Lídia, que coisa linda, hein? Muito bom, né, Pedro? Você toda semana batendo o próprio recorde. Graças a Deus, a cada sexta-feira, estamos aqui batendo o nosso próprio recorde no Face da Rádio Tupi, na Live Tupi, no show do Pedro Augusto e nesta corrente de oração maravilhosa. Daqui a pouco, Pedro Augusto, na quadra da Vila do João, Pedro Augusto ao vivo, cantando e rezando e com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e São Jorge, o Santo Guerreiro. Meu nome é Pedro, eu não sou padre, meu nome é Pedro, não sou pastor, meu nome é Pedro, eu não sou santo, sou um soldado. Olha, pessoal, amanhã é sábado, mas a loja do Pedro Augusto em Madureira funciona de nove da manhã até as dezoito horas. Visite a loja do show do Pedro Augusto em Madureira, na rua Carolina Machado, quatro sete oito, as mais lindas imagens dos santos da nossa igreja católica, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Fátima, Santa Rita de Cássia, Santa de Virgens, Santa Terezinha e outras santas maravilhosas, aliás, todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus, não é verdade? Todos os santos populares da igreja católica, você encontra estas imagens lá na loja do show do Pedro Augusto em Madureira, na rua Carolina Machado quatro sete oito em Madureira. Bem em frente à estação de trem de Madureira, hein, pessoal? Amanhã, sábado, de nove da manhã até as dezoito horas, dá uma chegadinha até lá, tem terços lindíssimos, escapulários, não é? Ah, olha, tudo que você imaginar, tem lá na loja do Pedro Augusto, camisetas lindas, tem a vela milagrosa de sete dias de Nossa Senhora Aparecida, a vela azul perfumada, a doença, a doença vai embora, e o emprego, o emprego vai aparecer, e as duas da tarde no rádio a grande corrente de fé, o Romeiro anuncia um milagre que já aconteceu, sete dias, e descontados a vela azul perfumada, ilumina, ilumina minha família, tesouro que Deus me deu. Olha, lembrando que cada pessoa que participar, não é? No, no Face da Rádio Tupi agora, e compartilhar, além das dez imagens de Nossa Senhora Aparecida, e uma imagem de Santa Rita de Cássia, eu vou de Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Tá certo? Uma para cada ganhador, tá legal pessoal? E pra todos vocês que me acompanham nesta corrente de oração, a paz de Cristo e o amor de Maria, o amor de Cristo nos uniu. Paz, 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 paz. Paz, paz de Cristo, paz, paz, quem vem do amor me desejo. Paz, quero paz, 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 verso 15 e a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida. Se algum dia na vida. Você de mim precisar. Você de mim precisar. Saiba eu sou seu amigo. Saiba eu sou seu amigo. Pode comigo contar. Pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. A gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar, quero nas voltas da vida, quero nas voltas da vida, a tua mão apertar, a sua mão apertar, paz, 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 paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, que desejo irmão, minha querida Joyce Cabral Silva de São Gonçalo, Maria Aparecida Fernandes de Carvalho de Mesquita, Luzia Gonçalves Moreno de Madureira, Ana Lúcia de Oliveira Paixão e Fátima Oliveira de Niterói, Márcia Rodrigues Lima da Posse em Nova Iguaçu que está com depressão, eu estou aqui pedindo por ela, Robson dos Santos de Assinto, mora em Campo Grande, Edna Pedro dos Santos de Cosmos, Maria Valdete Barcelos de São Gonçalo, Neuza Maria Barbosa de Vilar dos Teles, Carlos Eduardo Bastos, Bernardo de Anchieta, Renato Lages de São João de Meriti, Valdemir Gonçalves de Nis, que encontra-se internado, peço aqui por Vera Lúcia e por toda a sua família de Pilares, a Lu Passos e toda a sua família, Rose Pedreira, ela acompanha o nosso programa, está aqui também no Face da Rádio Tupi, na Live Tupi, Kelly Ribeiro de Xerém, beijos pra você, ela pede proteção para os seus filhos, Lima Tiago, pede orações para o papai Frederico de Lima, quanta gente aqui no Face da Tupi, Rose de Cordovil, a Rose Pedreira, coloque aí o seu bairro, hein, você que está me acompanhando, Patrícia Silva, Pedro Augusto, eu gostaria muito de ganhar o meu sonho, tenho um cantinho da minha casa, que seria a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela queria muito colocar uma imagem lá neste cantinho, não é, que ela reservou pra receber aí a imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá na casa dela, não é? Que bom, quanta gente bonita, continue aí compartilhando no Face da Rádio Tupi, pra você ganhar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ou a imagem de Santa Rita de Cássia? Eu quero pedir também, por todas as santas almas benditas, pela alma de Sebastião Gomes dos Santos e Pedro Souza Pierre, que todas as santas as santas almas benditas, descansem em paz. Na Tupi, Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida. Vamos abrir a porta para Nossa Senhora, vamos? Abra a porta para Nossa Mãezinha do Céu, abra a porta da sua casa e repita comigo estas palavras, vem Nossa Senhora, vem Santa Milagrosa, pode entrar que a esta casa é sua, Nossa Senhora, a minha casa é tão simples, tão modesta, minha casa é pequenina, de madeira, mas este é o meu castelo, Nossa Senhora, cubra o meu lar com seu manto azul sagrado, abençoe a minha família, vem cuidar de mim, Nossa Senhora. Vem, 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 vem Maria, vem, traz o teu Jesus, fica aqui também, vem, 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 vem nos ensinar a fazer aquilo que Jesus mandar. Reze com o Pedro Augusto da Tupi, na oração e consagração, a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Oh Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, oh Rainha Incomparável, Padroeira do Brasil, no ditoso número de vossos servos. Acolhei-nos debaixo de vossa proteção. Socorrei-nos em todas as nossas necessidades espirituais, temporais, sobretudo, minha Mãezinha querida, na hora da nossa morte. Amém. Abençoai-nos, oh Mãe Celestial, oh Santa Milagrosa, Mãe de Deus e de todos os brasileiros. Com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja, assim aconteça, Nossa Senhora. Com a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Todos. Amém. 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 Jesus. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força, com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem mansos, humildes e submissos a vós. Com o poder de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo, tudo, tudo certo. E se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo, tudo certo. Vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo certo. Enquanto nós vamos para o intervalo, você tem chance aí em casa, onde quer que você esteja, para compartilhar no Face da Rádio Tupi. Hoje é o dia da live Tupi do show do Pedro Augusto. Então compartilhe aí, para você ganhar as imagens de Nossa Senhora Aparecida. São 10 imagens de Nossa Senhora Aparecida, 10 velas de 7 dias, a vela azul perfumada de Nossa Senhora, e também uma imagem de Santa Rita de Cássia, já que no dia 22 agora, será o dia de Santa Rita. Tá bom, pessoal? Então vamos compartilhar. Continue compartilhando agora, neste intervalo comercial, e eu volto rapidinho. Não saia daí, não saia daí. Eu volto já. Tupi Notícias, e as últimas da hora. Olha a hora Brasil, 2h25 no Rio. Eu quero ouvir a sua voz, Odilon Júnior. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca para o litoral do estado. Segundo o Centro de Hidrografia, ondas de até 3 metros podem atingir a Orla Fluminense, até as 9 da manhã deste sábado. Antônio Marcos Oliveira de Souza, conhecido como Marquinhos, foi preso por policiais civis da Delegacia de Duque de Caxias, por denúncia caluniosa. Segundo a polícia, estava foragido do sistema penal. O curso de introdução ao cinema oferecido pela Prefeitura do Rio, terá uma aula magna nesta sexta-feira com o cineasta Emílio Domingues. A aula acontecerá às 4 da tarde na nave do conhecimento de triagem, na zona norte do Rio, local onde as aulas vão acontecer normalmente. O DETRAN e o governo do estado realizam no domingo o passeio ciclístico Pedal da Paz. O evento acontece às 2 da tarde em frente ao Museu de Arte Moderna, no aterro do Flamengo e seguirá até a Urca. O aeroporto Santos Dumont opera no visual para manobras de pousos e decolagens. Dos 72 voos programados, 8 sofreram atrasos e 2 tiveram de ser cancelados. Agora, na Rua Fonseca Teles, do bairro Imperial de São Cristóvão, tempo chuvoso, temperatura de 20 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. Próxima edição às 3h25. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui, Super Rádio do Rio. Telerio, as melhores ofertas você encontra aqui. Tudo em até 12 vezes sem entrada e sem juros no cartão e com entrega grátis. Aproveite! Reprigerador Brastemp Frost Free 403 litros, 12 de R$ 249,00 sem juros no cartão. Fogão Atlas Mesa Inox 4 Queimadores, R$ 569,00 em 12 vezes sem juros no cartão. Forno Micro Ondas Parasonic 32 litros, R$ 519,00 em 12 vezes sem juros no cartão. Porque a Telerio é do Rio! Agora, os maiores comunicadores estão juntos na melhor do Brasil. Tupi! Família Tupi, segunda-feira, dia 29, o fenômeno de audiência. Antônio Carlos vai estrear na Tupi. É isso aí, amigão Mário Belisario. Dia 29, vamos estar juntos aqui pelas manhãs da Tupi. Um dos maiores comunicadores do rádio faz a Tupi ainda mais super. Com certeza, Clóvis Monteiro, com tantas feras, a rádio que já era super vai se superar. Consagrado, alto astral, bem informado, o Antônio Carlos agora é da Tupi. Valeu, garotinho. Agora eu, Antônio Carlos, faço parte da grande família do Rio, a família Tupi. Então, você ouvinte já sabe, dia 29 tem nova programação e cá pra nós. Que time é esse, hein? Que time é esse, Barbosa? Dia 29, vamos comandar o nosso show aqui na rádio mais querida do Rio. E como todo mundo tá falando, hashtag partiu Tupi. Então, família Tupi, a partir do dia 29, o Rio acorda com o amigão Mário Belisario de 4 às 6 da manhã. E às 6, eu com toda a equipe, comando o nosso show de cada dia até às 8 da manhã. E a partir das 8 horas, o seu amigo de fé, Clóvis Monteiro, comanda o show positivo no rádio, com mais informação, mais alegria, mais motivação. De 9 e meia às 11, tem o Fala Garotinho, falando com o povo, de olho em tudo, e um show de prêmios no seu rádio. E o programa Francisco Barbosa, entre 11 e meio-dia, vai debater os assuntos que importam pra nossa grande família. Dia 29, a sua rádio fica ainda mais super. É super, é super, é super, é super rádio Tupi. 1, 2, 3, 4. Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto. Promova sua próxima viagem para São Lourenço, hospedando-se no tradicional Hotel Brasil. Além daquela deliciosa comida mineira, o Hotel Brasil oferece jantares típicos com música ao vivo. Na sexta, queijos e vinhos. E sábado, festas típicas. Visite o belíssimo Parque das Águas e aproveite para fazer o passeio de Maria Fumaça e o emocionante passeio de balão, vislubrando o magnífico cenário das montanhas mineiras. Preço promocional para grupos de excursão. www.hotelbrasil.com.br ou 35-3339-2550. Vem pro Novo Mundo economizar. Os melhores preços do mercado estão no Novo Mundo. Longo, pernil, salgado, costela, suína, salgada, quilo 16,99. Maionese Hellmann's do IPEC 700 gramas, 5,49. Óleo de soja corcovado 900 ml, 2,98. Papel higiênico Sublime Softs Folha Dupla com 12, 8,99. Supermercado. Novo Mundo. Tá aqui, tá aí em casa. Pedro Augusto Pi, Pedro Augusto Pi. Tupi, 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 tupi. Os comunicadores mais respeitados. Mais respeitados. E amados pelo público. E amados pelo público. Hashtag Partiu Tupi. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Papel do Alete Ultra com 16, 9,99. Vanish Refill, 4,48. Leve 3, pague 2. Cada um sai a 2,99. Amaciante Comfort ou Downy Concentrado, litro, 7,98. Meio litro sai por 3,99. Sabão em pedra IP, 1,00 quilo, 3,99. Sabão em potixa, 2,00 quilos, 5,98. 1,00 quilo sai por 2,99. Passa suas compras e concorra a um carro zerinho, zerinho, toda semana. Vai lá! Começou o programa Nome Limpo. Pela primeira vez, a Prefeitura de Nova Iguaçu está ajudando de verdade as pessoas que têm dívidas com o município. 100% de desconto em multas e juros e débito parcelado em até 36 vezes sem entrada. Vale para IPTU, ISS e taxas. Olha, um programa com essas facilidades nunca existiu em Nova Iguaçu. Programa Nome Limpo. O atendimento na Prefeitura já começou. Não dá pra perder. Prefeitura de Nova Iguaçu. Pensa na cidade. Pensa em você. Comunicado importante. As parcelas do financiamento do seu veículo estão pesadas na hora de pagar? Tolentino Consultoria Resolve. Ligue 41070621. Está sofrendo ameaças de busca e apreensão? Ligue 41070621. Há quatro anos trazendo tranquilidade a mais de mil clientes. Não devolva o seu veículo. Tolentino Consultoria Resolve. Ligue 41070621. Acessoria grátis. Juros abusivos nunca mais. Alô, Vila do João. Alô. Amores do Pedro Augusto. Eu tenho fé. Nesta sexta-feira, a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida e a imagem de São Jorge, o Santo Guerreiro, na quadra da Vila do João. Isso mesmo, na Vila do João, no Complexo da Maré, em bom sucesso. E o Pedro Augusto da Tupi, rezando, cantando e pedindo pela paz no Rio de Janeiro. Quem é que vai? É bom. Quem é que vai? Se puder, doe uma lata de leite em pó. Obrigado, Romeiros de Aparecida. De um mais três, o Pedro Augusto está com vocês. A Enel, preocupada com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia de Niterói, informa que no dia 22 de maio de 2017, fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de nove até às dezoito horas, nas seguintes localidades. Itaipu, Rua Arnóbio de M Velasco, C Barreto, Doutor Pálvaro Silva, Heitor Collet, Maurício Laje, Ulisses O Madruga e Ruas Próximas, Baldeador Estrada A, Bento Pestana e Ruas Próximas, Charitas Rua Boaventura, C Bonfim, EMH Moreira e Ruas Próximas, Maravista, Maria Isabel Rolcã, Professor Angelina Petrópolis, Professor Jurenil Andrade Costa, João Paulo I e Ruas Próximas. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em www.eneldistribuição.com.br. Enel, sua nova empresa de energia. Pedro Augusto Tupi, Pedro Augusto Tupi, 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 Tupi. A oferta que você quer tá no supermercado campeão. Alcatra peça um pedaço quilo dezoito e noventa e sete. Coxa com sobrecoxa de frango quilo três e noventa e nove. Margarina quali um quilo sete e noventa e oito. Nesta embalagem quinhentos gramas sai a três e noventa e nove. Antártica trezentos e cinquenta ml. Ganhe cinquenta por cento de desconto no segundo pack. A unidade sai a dois e vinte e quatro. Cebola, cenoura, abóbora e batata doce quilo um e setenta e sete. Leite e gordão, litro, dois e noventa e nove. Filézinho de frango seara, bandeja um quilo, sete e noventa e nove. Supermercados campeão, não tem comparação. Beba com moderação. De cinco às sete, na Tupi, show do Abolinho. Oferecimento Aroca Barra Clube. Um pedacinho de Portugal no coração da barra. E macro atacadista. Quem gosta de fazer economia se encontra no macro. Macro, o seu melhor parceiro. Super Rádio Tupi. Partiu, tripa. Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto. Rádio com comunicação, esporte, informação. Meu nome é Tavares, hashtag Partiu Tupi. Supermercados Casa do Sabão. Aproveite nossas ofertas até este domingo. Biscoito Piraquê Maisena ou Creme Cracker, duzentos gramas, dois e noventa e nove. Leite condensado Mococa, TP, trezentos e noventa e cinco gramas, dois e noventa e nove. Leite em pó Glória Integral Instantâneo, sachê quatrocentos gramas, sete e noventa e oito. Linguiça Calabresa Perdigão ou Sadia Quilo, nove e noventa e nove. Papel higiênico Class, folha dupla, leve doze, pague onze, oito e noventa e nove. Supermercados Casa do Sabão, de braços abertos pra você. José Carlos Araújo. Futebol é com a seleção brasileira do rádio. Neste sábado pelo Brasileirão tem Flamengo e Atlético Goianiense, sete da noite. Superfutebol Tupi é com José Carlos Araújo e os supercracks da comunicação esportiva. Tupi, o sol do Brasil. Mato de bem, Pedro Albuçom. Agora você tem mais um ótimo motivo para ter um Renault. É o feirão Renault com emplacamento grátis e taxa zero. Confira, Sandero completo por trinta e sete mil novecentos e noventa. E Logan um ponto seis completo com mídia nave integrado. É um ponto seis com preço de um ponto zero com taxa zero em vinte e quatro vezes. Venha fazer um test drive no novo Renault Cacto. Aproveite, só nesta sexta e sábado no estacionamento do Shopping Nova América. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Arroz, agulhinha, rei do sul, cinco quilos, dez e noventa e cinco. Peijão preto, copo, quilo, dois e noventa e nove. Carne seca, pé, quilo, quinze e noventa e nove. Papeito a cem, quilo, doze e noventa e oito. Linguiça suína, perdigão, quilo, sete e noventa e nove. Antártica, duzentos e sessenta e nove ml. O I-67. Passa suas compras e concorra a vales de compra de duzentos reais todo dia. Vai lá! Beba com moderação. O Pedro Augusto tá no meu radinho. De umas três, bota pra quebrar. Salve, galera. Bem-vindos ao meu canal de games. Oi, meninas. Hoje aqui no canal vai ter um tutorial de maquiagem de bala. Oi, gente. Hoje eu tô aqui ao vivo. É, o mundo mudou. Agora todo mundo tem voz. E ouvindo você, o Enem mudou também. As provas serão em dois domingos e a redação no primeiro domingo. Inscreva-se para o Enem dois mil e dezessete de oito a dezenove de maio, hein? Enem ponto inep ponto gov ponto br. Ministério da Educação. Governo Federal. Inter. Inter e Atson Paixão. A voz da promoção. No Inter até sábado. Alcatra, peça inteira, quilo dezoito e noventa e cinco. Filezinho Ceara, um quilo sete e noventa e oito. Coxinhas das Asas, quilo seis e noventa e oito. Queijo Minas Rainha, quilo quinze e noventa e oito. Leite Longa Vida, barra mansa, dois e noventa e nove. Antasca, trezentos e cinquenta ml, dois e noventa e nove. Ganha cinquenta por cento de desconto no segundo pack. Nesta promoção, a unidade sai por dois e vinte e quatro. Inter. Paixão por você. Beba com moderação. Inter. A Enel, preocupada com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia de Itaburaí, informa que no dia vinte e um de maio de dois mil e dezessete, fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de sete até às dezoito horas nas seguintes localidades. Manilha, ruas três, dez, onze, doze, quatorze, dezoito, dezenove, ruas próximas. Gebara, avenidas Virgínia Paula dos Santos Alves, ruas 1, 2, 5, Celestina F dos Santos, Holanda e ruas próximas. Itambi, ruas 1, 5, 6, 7, ruas próximas. Joaquim de Oliveira, ruas 1, 2, Ambrosina Rosa Pinto e ruas próximas. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em www.eneldistribuição.com.br. Enel, sua nova empresa de energia. Ele é o roteiro de Aparecida Pedro Augusto Eu tenho fé Eu tenho fé Vou ficar curado Eu vou ficar curado Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Eu já consegui Eu vou conseguir Eu tenho fé As duas e quarenta e dois, Brasil Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Meu Pai, meu amigo Meu bom Jesus dos perdões Pai, coloca tuas mãos benditas Ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim Neste momento, Senhor Jesus Sabe, Pai Sinto-me completamente sem forças para prosseguir Carregando a minha cruz Preciso que a força e o poder de tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor Ao serem pregadas na cruz Reergam-me e curem-me agora, Jesus Eu não peço somente por mim Mas também por todos aqueles que mais amo E aquelas pessoas que eu nem cheguei a conhecer Nós precisamos desesperadamente Da cura física Da cura espiritual Por meio do toque consolador De tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço, Senhor Jesus Apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Eu reconheço Que tu és o Deus onipotente E todo poderoso Para agir e realizar O impossível em minha vida Com fé e total confiança Eu posso dizer Senhor Jesus Muito obrigado por fazer de mim Um instrumento da tua paz Minha Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Jesus Ó Virgem Imaculada Ao acender esta vela do show do Pedro Augusto Eu creio firmemente no milagre Que já aconteceu Obrigado minha Mãezinha do Céu Com a minha fé inabalável Eu tenho certeza Que o fogo que agora queima esta vela Estará queimando todo o mal Que quiserem me fazer Todo e qualquer tipo de doença Queimará O pecado Queimará A inveja O olho grande O mal olhado A inveja Queimará A mentira Queimará A violência desta cidade Queimará O desemprego Repita O desemprego Queimará Todos os problemas Que me afligem Terão solução Urgente Pela intercessão Do vosso filho Jesus Cristo No prazo de sete dias Esta vela azul Com o perfume das flores Queimará E o milagre Urgente Já aconteceu Em minha vida Em nome do Pai E do Filho Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Amém Senhor Jesus Amém Nossa Senhora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Chegou a hora O milagre vai acontecer Vamos todos juntos beber desta água Água da fonte Água milagrosa Que o Senhor Jesus abençoou E ao beber desta água Agradeça Meu Pai Meu Amigo Meu Bom Jesus Dos Perdões Tu és o médico dos médicos Opera em meu corpo este grande milagre Perdoa as minhas falhas Senhor Jesus Me ensina a amar de verdade o meu próximo Abençoe os quatro cantos da minha casa Abençoe a minha família Eu bebo desta água Pois eu creio Ser este o remédio Que vai me curar agora Em teu nome Jesus Em nome da Virgem Maria Santíssima Amém Amém Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno Muito obrigado Pois todos os dias Sob todos os pontos de vista Bebendo desta água Vou cada vez melhor Os comunicadores consagrados pelo povo Agora estarão todos juntos Super Dia vinte e nove A sua rádio fica ainda mais super Super rádio Tupi Centro de Operações Rio As informações sobre o trânsito e os transportes com o repórter Paulo Chagas Repórter Boa tarde Paulo Chagas Boa tarde Pedro Augusto Boa tarde família Tupi Um acidente de carro ocupa uma faixa da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá No sentido Grajaú Na altura do Cabana da Serra Equipes da Sete Rio estão no local Acidente também na Avenida Brasil Dois carros bateram no sentido Zona Oeste Na altura de Parada de Lucas Agentes da Sete Rio já estão na via Na linha vermelha Um outro acidente envolvendo um carro Complica a vida dos motoristas Que seguem em direção a Baixada Fluminense Uma faixa foi interditada na altura do Caju E uma equipe da Sete Rio está no local Na linha amarela Trânsito lento em direção a Barra Desde o acesso da linha vermelha Até bom sucesso E finalizando com um panorama nos transportes Três, BRTs e metrô Operam dentro dos horários regulares A Tupi é o povo E o povo é a Tupi Do Centro de Operações da Prefeitura Na Cidade Nova Paulo Chagas A mais querida O vinho se conta aqui Tá na boca do povo A Tupi é o povo E o povo é a Tupi Tá na boca do povo A Tupi é o povo E o povo é a Tupi Tupi Família Tupi A família Tupi recebe todo mundo de braços abertos Fabiano, hashtag Partiu Tupi A oferta que você quer Tá no Supermercados Campeão Alcatra peça o pedaço quilo Dezoito e noventa e sete Coxa com sobrecoxa de frango quilo Três e noventa e nove Margarina quali um quilo Sete e noventa e oito Nesta embalagem quinhentos gramas Saia três e noventa e nove Antártica trezentos e cinquenta ml Ganha cinquenta por cento de desconto No segundo pack A unidade sai a dois e vinte e quatro Cebola, cenoura, abóbora e batata doce quilo Um e setenta e sete Leite gordão litro dois e noventa e nove Filezinho de frango seara Bandeja um quilo Sete e noventa e nove Supermercados Campeão Não tem comparação Beba com moderação Casa Show dá um show de construção Que é fama e decoração Eu posso aproveitar, tá bom de comprar O preço tá lá embaixo, prazer de arrasar Casa Show é do Rio como eu sou De domingo a domingo é minha casa dando show A Tupi ampliou a informação do trânsito E por cima do fato, deixa você bem informado Sentinela Aéreo Tupi Ofrecimento Supermercados Mundial Uma aula de economia Supermercados Tupi De segunda a sexta no show do Apolinho tem De Trivela O papo dos craques Gilson Ricardo e Gerson O canhotinha de ouro Ofrecimento Capemisa Seguradora As pessoas seguras são mais felizes Supermercados Tupi Os melhores preços do mercado estão no novo mundo Lombo, pernil, salgado, costela, suína, salgada, quilo Dezesseis e noventa e nove Maionese Helmans do IPEC setecentos gramas Cinco e quarenta e nove Óleo de soja corcovado novecentos ml Dois e noventa e oito Papel higiênico Sublime Softs Folha dupla com doze, oito e noventa e nove Supermercado Novo Mundo Tá aqui, tá em casa Oh, paixão Vamos sorrir Oh, paixão Vamos cantar Oh, Pedro Augusto Sou eu Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Vamos cantar Oh, Pedro Augusto Sou eu Sou eu Feliz 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 aniversário Parabéns Gilza Nunes Produtora do show do Clóvis Monteiro E da equipe do Pedro Augusto também O Edson, não é? Completando vinte e dois anos de casados Bodas de louça Olha que legal, hein? Parabéns, viu Gilza? Ian, neto da Maria Neto da tia Maria do cafezinho, né? Um beijo aí pro Ian Feliz aniversário Gutenberg Lemos de São João de Meriti Alessandra Campos da Vila da Penha Cadê as cabritinhas do Pedro Augusto? Dançando as minhas pedretes Não fiquem desanimadinhas Por favor Cadê o sorriso das minhas cabritinhas? É ou não é? Hoje eu estou aqui com o negão do WhatsApp O que que o negão do WhatsApp tem na mão? O negão do WhatsApp não faz biquinho não, hein? Já tem gente aqui no Face perguntando se você é uma bichona Porque fica fazendo biquinho, né? Tá perguntando se o negão do WhatsApp é uma bichona Assaltando as bichas que eu morro de inveja Minha família me aceita, querida Minha família também me ama, tá? Sua rachada Ai papai Ai vovó Ai meu capacetezinho Finalzinho do programa Mas você pode compartilhar Pode compartilhar hoje durante todo o dia Aliás, a tarde toda, não é? Amanhã, sábado também Continue compartilhando Pra ganhar os prêmios do programa E no domingo E na segunda-feira Até chegar o horário do Pedro Augusto Onde eu vou revelar aqui Os ganhadores dos prêmios do Show do Pedrão O que que o negão do WhatsApp tem na mão? Valendo 300 reais Você ganha 300 reais em dinheiro Ganha também a toalhinha do negão E o chapéu do negão do WhatsApp O que que o negão do WhatsApp tem na mão? Não Pra homenagear os aniversariantes Solta aí, maestro Eu preciso te ter Dançando Compartilhando na internet Já passamos dos 400 mil alcances pela internet Batendo todos os recordes Na Rádio Tupi Inclusive o meu próprio recorde Na semana passada É ou não é, Lívia? Isso aí, Pedro Toda semana Sempre batendo o próprio recorde Bombando como sempre Tem que compartilhar No live da Tupi E também No YouTube E o YouTube é Tupi AM Tupi FM Solta, maestro O pai te ama É o pai te ama O pai te ama É o pai te ama Pedro Augusto É o Pedro Augusto Show do Pedro Augusto O homem alegria do rádio Continue compartilhando E eu volto já já Show, show, show Do Pedro Augusto Show do Pedro Augusto Liderança total Rádio do jeito que você gosta Ana Carolina Pinheiro Partiu Tupi É fácil economizar Apaga a luz Fecha a torneira E compra no Mundial Mussarela Aquilo 14,50 Filha de frango Seara 1,7,90 Cabarão cinza 1,29,90 Azeite galo Extra virgem 13,99 Sobrecoxa Seara 1,5,95 Café pilão 500 gramas 10,95 Leite LG 1 litro 2,75 O Mundial da Praça Seca Está de cara nova Venha conhecer Mundial Do menor preço total Eu quero tu Eu quero pi Eu quero ouvir O Pedro Augusto Na Tupi Eu quero tu Eu quero pi Eu quero ouvir O Pedro Augusto Na Tupi Promova sua próxima viagem Para São Lourenço Hospedando-se no tradicional Hotel Brasil Além daquela deliciosa comida mineira O Hotel Brasil oferece jantares típicos Com música ao vivo Na sexta, queijos e vinhos E sábado, festas típicas Visite o belíssimo Parque das Águas E aproveite para fazer o passeio de Maria Fumaça E o emocionante passeio de balão Vislubrando o magnífico cenário das montanhas mineiras Preço promocional para grupos de excursão www.hotelbrasil.com.br Ou trinta e cinco Trinta e cinco Três 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 nove Dois cinco cinco zero Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Uma multiação dois quilos onze e noventa e oito Um quilo sai a cinco e noventa e nove Sabão em pó sulfo ou tixa dois quilos Cinco e noventa e oito Um quilo sai a dois e noventa e nove Sabão líquido brilhante três litros Onze e noventa e sete Um litro sai a três e noventa e nove Amaciente IP dois litros Três e noventa e nove Limpador casa e perfume Um e noventa e nove Detervente IP no ano Olimpal noventa e nove centavos Faça suas compras E concorra um carro zerinho Zerinho Toda semana Vai lá Para tudo por você A família vai gostar Mas se eles não ao botão Pode comparar Escolha sempre o melhor Papel GM Tudo bom Na sua casa Só papel É só papel Códrom Escolha sempre o melhor Papel GM Tudo bom Na sua casa Só papel Códrom Ele é o bom Há 20 anos Clóvis Monteiro Desperta o Rio de Janeiro Acorde para vencer Desperte para ser feliz De segunda a sábado De seis às nove Atupi tem o show Do Clóvis Monteiro Ofrecimento Supermercados Mundial Uma aula de economia E fraldas baby Looney Tunes Mais proteção Menos troca Para quem é o campeão Dos campeões Pedro Augusto Vai Pedro Augusto lá Vai Pedro Augusto lá O Pedro Augusto agora vai falar Vai falar O Pedro Augusto lá O Pedro Augusto agora vai falar Vai falar, vai falar, vai falar O Pedro Augusto da Tupi fala ou não fala? O Pedro Augusto fala ou não fala? Olha, eu estou indo embora, mas você pode continuar aí Pode continuar compartilhando o show do Pedro Augusto Até o final de semana, hoje até a noite Amanhã também, durante o sábado todinho Domingo também e na segunda-feira até a hora do programa E eu vou dar para você 300 reais em dinheiro E você vai responder O que o negão do WhatsApp tem na mão? O que o negão do WhatsApp tem na mão? Fala para mim Está chegando aqui o Heleno Rotaio, vou perguntar para ele Heleno, vem cá Heleno, corre aqui Heleno Heleno vai, corre Heleno O que o negão do WhatsApp tem na mão? Você pode responder O Pedro Augusto quer saber E você vai ganhar 300 pratas do programa Vai levar o boné Aliás, o chapéu do negão do Zap E leva também o que o negão está segurando, cara É, você vai levar também A toalhinha do negão Ô, meu querido Heleno Rotaio Está aqui as nossas pedretes maravilhosas E o negão do Zap O que será que ele está segurando, hein? O que ele tem na mão, hein? Ô, ô, Heleno Ele tem uma fruta apetitosa Eu adoro essa fruta, viu? Você gosta de pegar o que o negão tem na mão, não? Todo dia de manhã eu provo essa fruta porque eu gosto Olha! 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 Está aqui o Heleno Rotaio Ele vai dar sequência nesta festa maravilhosa Deixa eu dar um beijinho aqui Na loira do Rod Stewart Minha loirinha do Rod Stewart Você gostou, meu amor? Fala pra mim aqui Eu adorei Sempre que eu estiver no Brasil eu vou voltar aqui Ela é de Las Vegas, não é isso? Há quantos anos você está em Las Vegas? Estou faz 7 anos Dá um beijinho aqui Ai, que delícia Ai, mamãe A Luciana também é outra pedrete internacional Lu, um beijo Dá um beijinho aqui Você gostou de conhecer o negão de perto? Adorei ver o negão de perto E o que ele tem na mão, você gostou? Eu adoro o que ele tem na mão Nossa! O que é que é isso? E aqui na rádio está todo mundo curioso Querendo saber o que o negão tem na mão Vambora, vambora Vambora, galera Eu volto amanhã A partir de uma da tarde Logo após a patrulha da cidade Continue compartilhando Já passamos dos 450 mil alcances Minha nossa senhora, hein? O que é que é isso? Tá chegando o Heleno Rotai Amores do rádio Líder de audiência Amores do Pedro Augusto Tchau, tchau Pedro Augusto, tchau, tchau Vai, vai Vou ficar na Tupi Tchau, tchau Chegou o campeoníssimo de audiência Tchau, tchau Bye, bye, tchau Até amanhã, Pedro Augusto A Super Rádio Tupi apresentou Show do Pedro Augusto Liderança total ZYD461 ZYJ455 1280 AM Tchau, tchau